Música O público que vem ao salão é tão fanático que horas antes da abertura dos portões a fila já estava formada. Mas o que eles querem ver? O eCarros foi perguntar qual modelo os trouxe até o salão. Música Bem, a gente sempre está aqui todo ano, né? Então vamos ver o que acontece, as novidades que estão previstas para esse ano. Os Mustangs, eu estou aqui para o Mustang. Land Rover, Mercedes, MW. Com certeza no meu caso os Porsche. Eu frequento o salão de automóveis desde o tempo do Ibirapuera, dos Carmanhia, dos DKDs e tudo mais. AMG, CLS, 63, Gordini. Quem sabe a gente achar um aí do lado. Música Futuro engenheiro mecânico. A expectativa é que ele aprenda bastante como ele vai vir hoje aí. Novo Porsche, Bugatti. Bugatti, mas não tem Bugatti. Não tem Bugatti não? Não. Ah, então vamos ver outro. Estamos pagando qualquer um, né? Até Fusquinha também, Fusquinha vai. Música Ver alguma coisa legal e alguma coisa que a gente possa comprar, né? Desde criancinha eu só ando em GM. Eu acho que meio que criou um amor, assim. E nem nas Lamborghini para dar uma olhadinha. Música Música Coisas do futuro, né? Vem os carros do futuro aí, né? Música Que fã. Olha quem entrar lá nós vai ver. Ah, eu vou ver o que veio aí, né? É esquisito, hein? Ferraris. A Ferrari tá bom, né? Ah, só aquela Ferrari... 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 Ferrari? Ferrari. Vamos não deixar de dar uma passada na Ferrari ali. Vai ter? Ferrari. Ferrari é o atrativo maior, isso aí. Já que não dá para ter o carro mesmo, tem uma mini Ferrari em casa. Eu fiquei decepcionado porque só tem o modelo da Ferrari. Mas a Ferrari hoje, o stand grandão da Ferrari não vai estar aí dessa vez. Música A nova pick-up Duster, bacana. GTM. Fusca. É, eu sou antigo, gosto de carro antigo. Quero ver o Audi TT, cara. Vamos ver, né? Eu vou me inscrever. Se precisar eu pilotar alguma coisa por aí. Olha, eu trouxe uma listinha aí de cinco carros para mim ver aí. Os carros da Chevrolet, a gente quer ver. Queremos ver os lançamentos da Chevrolet, que coisa boa. Da Hyundai, da Honda, da Jeep e da Volkswagen. Isso, o Viva também é um carro da... É um carro bem diferente aí. Eu não sei no momento qual é o carro, mas se dá lembrar qual é o... Outros, Dodge, Viper e por aí vai. Acho que é o Ford Mustang. O novo Mustang. Ah, se desse para quebrar essa parede entrar, não entrava. Porque ficar aqui parado não está sendo legal, não. E de resto, para ver aquelas Mercedes, aquilo lá é só para a gente sentir o gostinho, passar a mão e depois ir embora para casa. Eu queria conseguir ver o Mustang, hein? Aqueles carros milionários, né? Aqueles carros mais caros. As novas novidades do mercado nacional e internacional. Apesar de eu ser idoso, eu quero ficar por dentro das coisas atuais. Minas, Vitória e Rio de Janeiro. Eu vim do Rio só para ver o salão. Quatro horas aí, mais ou menos, de voo. Vitamira, direto para o salão. Guarulhos, direto para o salão. Santos, direto para o salão do automóvel. Junte aí, direto para o salão do automóvel. Rondônia, direto para o salão do automóvel. Ó, quem não teve a oportunidade de vir, que venha. Tem mais uma semana aí, ó. Aproveitem. E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no nosso canal. Você também pode ver tudo o que acontece no mundo automotivo aqui, ó, nas nossas redes sociais. Acompanhe a cobertura completa do salão do automóvel e carros. E não se esqueça, deixe seu comentário aqui embaixo, falando o nome do seu carro favorito no salão, que no final temos uma surpresa para você. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma